Tá subindo um mau cheiro no ralo do seu banheiro? Então pode ser problema de fecho hídrico. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e sabe quando fica subindo um mau cheiro do ralo do banheiro, da pia ou até mesmo do vaso sanitário? Então isso pode ser um problema de fecho hídrico. Mas antes de começar o tema, você já vai dar seu like no vídeo e se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhum dos nossos vídeos que acabarem de sair. Então vamos ao tema. Tenho certeza que você já ouviu falar o que é um sifão, certo? Não. Não? Você nunca ouviu falar? Então pause esse vídeo agora e vai debaixo da pia do seu banheiro. Você vai ver uma mangueira que liga a pia na parede. Se você foi até seu banheiro, você deve ter visto algo parecido com isso. Isso é o que chamamos de sifão. Ele serve para drenar a água da pia e serve também para evitar que o mau cheiro e insetos retornem pela tubulação da pia. Mas como que algo que serve apenas para passar água vai evitar que o mau cheiro retorne? E é aí que entra o fecho hídrico. O fecho hídrico é um volume de água presente no sifão que serve como barreira contra o mau cheiro e os insetos utilizando a própria água que desce pela pia. Funciona assim, toda vez que você usa a torneira da sua pia, a água desce pela tubulação, passa pelo sifão e desce pela tubulação de esgoto. Mas parte da água que desceu pela pia não desce pela tubulação, ficando armazenada dentro do sifão. Essa água que fica acumulada é o que chamamos de fecho hídrico. Com isso, ela acaba criando uma barreira contra os gases que sobem da tubulação e também dos insetos. Agora, se a altura do fecho hídrico estiver errada e seu sifão estiver mal instalado, não ocorre o fecho hídrico, criando uma passagem de gases e caminho para a subida de insetos. Talvez seja por isso que sua pia pode estar com mau cheiro. E o fecho hídrico não se encontra só em sifões, mas também nas caixas e ralos sifonados, como até mesmo no vaso sanitário. Já pensou se o cheiro do que desce pelo vaso sanitário subir pela tubulação e entrar no seu banheiro? Pois é, ninguém quer isso. Por isso que quando você dá descarga no vaso sanitário, fica aquela água acumulada no fundo do vaso. Aquela água serve para fazer o fecho hídrico do vaso sanitário. Caso o seu vaso não esteja retendo essa água quando você está dando descarga, isso quer dizer que existe algum problema com o seu vaso sanitário ou com a tubulação, fazendo com que a água que deveria ser retida continue descendo pela tubulação. O mesmo princípio acontece no ralo do chuveiro. Talvez você nunca deva ter percebido, mas quando você toma banho dentro do ralo, existe um fecho hídrico também, fazendo com que ele retenha parte da água do banho dentro do ralo para o mesmo princípio. Por isso que quando vamos deixar uma casa fechada por muito tempo e sem utilização, quando entramos nos locais onde tem sifões, ralos ou vasos sanitários, costuma ter um mau cheiro, pois a água que serviria para fazer o fecho hídrico evaporou com o tempo e deixou de fazer a sua função. Então se puder, se for deixar sua casa fechada por muito tempo, peça para alguém ir lá e dar descarga nos vasos, abrir um pouco a torneira e o chuveiro para renovar a água do fecho hídrico. E se você está sentindo um mau cheiro pelo seu banheiro, que tal verificar se esses itens estão instalados corretamente para realizar o fecho hídrico? É isso aí meus amigos, se gostaram do vídeo não se esqueça de comentar aqui embaixo. Se teve alguma dúvida sobre o tema ou deseja complementar com alguma informação, não se esqueça de comentar, lembrando que a sua opinião é muito importante para a gente. Se você gostou do vídeo e ainda não deu o seu like, já clica no botão para deixar seu like e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber nossas notificações de novos vídeos, fechou? Eu sou Igor Felipe e esse aqui é mais um vídeo daqui com Engenharia Detalhada.